O TRE, Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, já concluiu o cadastro biométrico dos eleitores de 26 municípios. Esse trabalho começou em 2010. Agora, outras 17 cidades seguem atualizando o cadastro junto à Justiça Eleitoral. Quem tem mais informações sobre o assunto é a repórter Tânia Halber. Em Mato Grosso, 26 municípios já realizaram o cadastramento biométrico e vão utilizar este novo sistema nas eleições municipais de 2016. Outros 17 estão com o cadastramento em andamento, entre eles Cuiabá e Várzea Grande. Mas nessas cidades não é obrigatório, ou seja, o eleitor é chamado para se cadastrar, mas não tem prazo limite. E poderá votar normalmente nas eleições municipais de outubro. Já em outras cidades, como Primavera, Jaceara e Nova Mutum, o cadastramento biométrico é obrigatório. Os eleitores têm prazo para comparecer na Justiça Eleitoral e fazer um novo cadastro. Caso contrário, não poderá votar nas eleições de outubro. Está aqui comigo a Elma Martins da Cunha, ela é chefe do cartório da 54ª Zona Eleitoral. Eu vou falar um pouquinho mais sobre as orientações para os eleitores. Elma, estes eleitores de Primavera, Jaceara e Nova Mutum, onde o cadastramento é obrigatório. Qual a orientação, no caso, nesses municípios? Os eleitores de Primavera do Leste têm até 5 de fevereiro para procurarem o cartório eleitoral e realizarem o cadastramento biométrico. Esse cadastramento é feito por agendamento em Primavera. Em Jaceara e Nova Mutum, basta que o eleitor se dirija ao cartório eleitoral, porque não há agendamento para o atendimento biométrico. Como proceder, então, para fazer o agendamento no caso de Primavera? O eleitor pode estar se cadastrando para o agendamento no site do tribunal, www.tre-mt.jus.br ou pelo 0800 da ouvidoria, 0800-647-8191. Ora, estes são os municípios onde o cadastramento é obrigatório. Existem outros onde não tem essa obrigação, como Cuiabá, Várzea Grande, Sinop, Cáceres. Neste caso, como que o eleitor pode proceder e por que é importante que ele também se cadastre? Nesses outros municípios, o eleitor também pode fazer o cadastramento pelo site do tribunal para agendamento da biometria ou pelo 0800. É bom que ele se cadastre, porque assim ele já vai evitar as filas, os tumultos de quando essa biometria será obrigatória nessas cidades. Ora, muitos eleitores, mesmo não sendo obrigatório, já procuraram se cadastrar e fazer esse novo cadastro? Sim, muitos eleitores aqui em Cuiabá e Várzea Grande já procuraram, sim, os cartórios para fazer a biometria. Em Cuiabá, 15.906 pessoas, o que corresponde a 4% do eleitorado da cidade, já realizaram o cadastramento biométrico. Em Várzea Grande, 13.296 eleitores já realizaram biometria. Obrigada pelas informações. É uma Martins da Cunha, que é a chefe de cartório da Justiça Eleitoral, com essas importantes orientações. Para fazer o agendamento, então vamos reforçar, pode ser tanto pelo site do TRE, quanto pelo telefone 0800-647-8191. Na hora de fazer o cadastramento de comparecer em um cartório, é preciso portar um documento de identificação com foto recente, um comprovante de endereço, comprove o domicílio eleitoral, e também, no caso de homens, a carteira de reservista. Em todo o Estado, 418.695 eleitores já estão cadastrados biometricamente e terão um sistema diferenciado de identificação pela digital já nas próximas eleições. Com imagens de Gerson Pimentel, Tânia Halber para o Jornal da Manhã. Obrigado, Tânia.